Pessoal, o Ministério Público do Paraná, ele a partir da 20ª Promotoria de Justiça da Comarca daqui da nossa cidade, Proteção ao Patrimônio Público, na pessoa do promotor Leonardo da Silva Vilhena, abriu um inquérito para apurar o superfaturamento do show do Raça Negra feito aqui na cidade na virada do ano. Eles foram motivados por uma denúncia de uma vereadora aqui da cidade, a Crislauer, que disse que a média dos shows do município analisando os contratos que foram feitos anteriormente era de R$ 260 mil e o show foi contratado por R$ 550 mil, algo que já tinha sido amplamente divulgado por diversos veículos de comunicação, inclusive deste daqui que vos fala. E daí a Prefeitura de Maringá informa que o Ministério Público solicitou cópia do processo de inexigibilidade de licitação para a contratação do grupo. O município enviará toda a documentação solicitada assim como faz em todas as oportunidades e que órgãos de controle solicitam documentos para gestão. O município reforça que contratou a maior estrutura de show do grupo Raça Negra. O valor do cachê engloba as passagens aéreas, diárias e alimentação de 32 pessoas do Raça Negra, incluindo banda, produção, dançarinos, músicos de apoio, técnicos de som e luz, entre outros. O valor previsto no contrato corresponde ao valor de mercado, considerando que os preços de shows de músicos de renome nacional aumentam na virada do ano. O município reforça que os recursos são oriundos da Secretaria de Cultura para uso em atrações e espetáculos culturais da Maringá Encantada. Então, eu vou começar com o Edivaldo Magro. Oi, Jair Vitor. Desculpa, Edivaldo. Eu estou com uma cópia do inquérito. Se vocês quiserem, eu vou passando para vocês darem uma folhada. É bom lembrar que antes mesmo da informação oficial ser divulgada com relação ao valor do cachê, essa bancada aqui já questionou o tamanho do recurso que ia ser aplicado no pagamento dessa banda. Em nenhum momento levantamos questionamento acerca de superfaturamento, colocamos dúvida de eventual desvio de recurso, do envolvimento de alguém nesse processo, absolutamente continuamos com essa posição, particularmente esse que vos fala. Mas achamos caro, absurdamente caro. Então, mas vamos aos fatos, tá? No próprio parecer pela inexigibilidade, que eu vou passar a falar agora, então somente inex, que é a compra direta sem a licitação, um processo, um protocolo legalmente aceito, desenvolvido sem nenhuma, aplicado sem nenhuma irregularidade. Vamos deixar claro sobre isso. Vamos lá. No próprio documento se cita quatro, quatro contratos que balizou o parâmetro para se chegar a esse valor ou para não se chegar. Vamos lá. No dia 18 do 6, o Raça Negra trocou lá em Maracanau, no Ceará, um cachê de 350 mil. Na sequência, ele cantou lá na Chapada dos Guimarães, que é lá no Mato Grosso, no festival de inverno muito famoso isso no Mato Grosso, por 329 mil reais. No dia 2 do 9, cantou em Sinop, no Mato Grosso, por 420 mil reais. E no dia 26 do 11, fez um show privado, é importante dizer, até para um valor que chamou a atenção aqui minha, foi 365 mil, 605 e 53 centavos. Vamos repetir, 365 mil, 605 reais e 53 centavos. Esses quatro shows estão declarados dentro do projeto do parecer pela Inex. Bom, se você somar os quatro, você chega a um parâmetro, você chega a uma média de 366 mil reais. E nós pagamos 184 mil a mais, são 50%, isso chegou aos 550 mil reais. No próprio documento, no próprio documento, ao parecer, que diz o seguinte, apesar de notas anexadas possuírem um valor inferior às duas utilizadas com parâmetro para a contratação, ou seja, 455 mil, a Prefeitura entende que, por ser um show de final do ano, e a argumentação do vendedor, no caso da banda e do contratante, que é uma empresa chamada Evolution, Evolution, Produções Artísticas, argumentam que é um preço maior. Mas no contrato não se prevê isso, diz que é 50% a mais, não diz nada a respeito disso, se aceita pagar. É importante reconhecer que o artista pode pedir um milhão de reais, se o contratante se dispõe a pagar, sem nenhum problema. E é uma contradição, uma controvérsia que nos chama a atenção ali. Primeiro, nesse documento, né, Vitor, existe lá a citação da fonte mil, que é só uma fonte de recursos livres, ou seja, aqueles recursos que não são carimbados, que não são destinados exclusivamente para a educação ou para a saúde. Então, são fontes mil que podem ser usadas em qualquer lugar. Essa bancada já fechou unanimidade com relação à necessidade do município investir em show, não há problema, tem que investir, tem que investir na iluminação natalina cada vez mais. Somos defensores disso, mas somos defensores também da transparência. Foi muito, foi muito considerando o parâmetro de outros shows, de outros shows. Eu acho que na história do Raça Negra, e eu fiz uma pesquisa a respeito disso, não há, não há show algum com esse valor de 550 mil. Lembrando que esse é o cachê do artista. E o município arcou ainda com uma série de outros custos, que foi palco, som, o transporte, abastecimento do camarim. E aí também há uma contradição, porque há um entendimento dentro do documento que já estaria dentro do cachê essa questão do abastecimento de camarim. E a gente sabe que esses artistas costumam pedir litros de uísque, umas coisas, uns pedidos assim muito fora do comum, mas isso não é normal. Vamos lá. E um detalhe que me chamou a atenção também, que eles pediram carregadores. Carregadores, não lembra aqueles caras daquele safári, né? Que os caras carregam aquelas malas no safári. Eu não entendi muito bem isso. Então vamos deixar claro aqui uma coisa. O que nós contestamos é a transparência. Foi alto? Foi muito caro? Foi. Foi pela realidade da cidade em si. Acho que a gente quer show, a gente quer festa, a gente quer iluminação natalina, a gente quer transparência também. A gente espera que esse inquérito civil público aberto, a propósito de uma denúncia formalizada pela vereadora Cris Lauer, espero que ela tenha fundamentado muito bem essa denúncia, postando não apenas politização, mas na busca da economicidade, importante reconhecer. A gente tem que gastar o dinheiro em show. Vou repetir sempre isso. A gente proteste aqui por esse investimento, mas com transparência. E lembrando que a fonte mil, eu gostaria depois, até o Palazan, que também entende melhor que eu de orçamento, se dá para falar que isso sai do orçamento global, da cultura, e isso está a fonte mil dentro do orçamento global. Então, se tem fonte mil, se esse recurso sai da secretaria via fonte mil, conforme está no documento, é aceitável. E a fonte mil, lembrando, são recursos livres, não são recursos carimbados e podem ser usados em qualquer coisa. Certo, Palazan? Então, contestando sempre por isso, e os valores, como nós repetimos isso muito lá, mesmo antes de oficialmente ser declarado o show, publicado os valores, a gente contestou o valor. Espera-se que o inquérito prospere. Não tendo nada, arquiva-se e segue o jogo. Não tem problema nenhum com relação a isso. Mas que chama atenção o show, o valor pago, nos chamou a atenção. E o desfecho é um inquérito civil público aberto pelo Ministério Público. O Calazans, dentro desse documento que você tem em mãos, tem um trecho que o promotor fala, bom, beleza, o pessoal fala que paga mais caro na questão por ser virada de ano, mas em nenhum momento do documento de inexigibilidade, há um valor, uma cifra específica de conselhia adicional. Ele vai além. Ele fala, o pessoal apresentou quatro orçamentos de épocas do ano e de datas que não são comemorativas, por exemplo, do Revelão. Então, por exemplo, quanto que foi pago? Teve esse acréscimo no show de 50% do valor no show de 2021 para 2022, de 2020 para 2021? E nisso, de fato, os documentos não nos municiam. O fato é, um dos princípios que a gente tem é da economicidade. Como pode, por um lado, a gente ver um show que é feito numa média de 360 e pagar 550, isso não fere o princípio da economicidade das licitações, mesmo o Pirinex? Sim, pode ferir. Na verdade, a inexigibilidade de licitação é uma modalidade que requer muito mais cuidado por parte da administração do que uma licitação comum. E exatamente pelo fato de que ela fica 100% do que nós chamamos, juridicamente, do campo da discricionariedade. Ou seja, a decisão é do administrador e quando se está dentro do campo da discricionariedade, existe uma teoria no direito administrativo, para usar um pouco do tecnicismo jurídico, que se chama a teoria dos motivos determinantes, que é a obrigação de você justificar aquela decisão discricionária com fundamentação comprovada e, obviamente, verdadeira. Ou seja, se é discricionário, ele tem que comprovar por que chegou, qual o motivo e qual o motivo de razão pública que chegou nesse valor. E aí, você lembrou bem, Vitor, as questões que o Ministério Público mesmo já apontou aqui nesse documento. O primeiro ponto é o seguinte, para fazer uma comparação de preços, deveria-se pegar datas festivas equivalentes. Então, se em 2022, no Réveillon de 2022, não só o Raça Negra, mas podia ter pego outros orçamentos, demonstrando que o fato de o show ser no Réveillon, ele tem um acréscimo de 10%, 20%, 30%, 40%, conforme você falou. Não foi apresentado isso. Portanto, não tem a transparência necessária e aí a gente fica com o questionamento do ponto de vista da economicidade, mas também do ponto de vista da moralidade. E tem um outro ponto muito importante aqui também, deixa eu passar aqui para você o papel, um outro ponto muito importante que consta aqui do documento do Ministério Público, é um apontamento técnico bastante considerável, que está dizendo que a Procuradoria Jurídica do município fez um parecer contrário ao pagamento antecipado. E a Prefeitura, mesmo assim, optou pelo pagamento antecipado, ou seja, contrariando um parecer da própria Procuradoria Jurídica do município.